Muito boa tarde. A sessão de abertura do Ciência 2016 terminou neste momento. Nesta sessão de abertura foram premiados cientistas portugueses que têm trabalho e currículo marcante em Portugal e no estrangeiro. Uma dessas cientistas é a doutora Claudina Rodrigues Pousada do Instituto de Tecnologia Química e Biológica do Laboratório Genómico Sente-Stress. Doutora Claudina, antes de mais, muito obrigada por estar aqui disponível para nos responder algumas questões. Como é que recebeu este prémio? Isto é relevante, é um prémio relevante. Recebeu o das mãos do Primeiro-Ministro de Portugal. Isto é importante para os cientistas? Na minha ótica, eu acho que é importante. É um reconhecimento de um trabalho que se tem vindo a fazer. Eu tenho vindo a fazer há mais de 30 anos. Eu doutorei-me em França e depois vim de Portugal com a ideia firme que havia de desenvolver a ciência também em Portugal. E foi com um enorme prazer. Eu fiz parte de uma comissão em 1987, quando o professor Mariano Gato era presidente da Genit e nessa altura a ciência estava de rastros. E é com prazer que eu vejo que agora as áreas são muitas e que há, de facto, belíssimos cientistas no nosso país. Doutora, ganha um prémio na área da… Genómica e stress. O que é? Eu fiz parte do conjunto. Eu, quando digo eu, eu digo eu e os meus colaboradores, também. Os meus estudantes. São 30, foram 30 que eu já loutorei. E isso significa que… E eu fiz parte desse grupo de trabalho europeu que sequenciou os nomes complexos da cultura, Sacrónica e Servizia, que é conhecida também pelo fermento da padeira, que fermenta a cerveja, etc. E, depois, nós próprios, juntamente com uma empresa, que é a Cetá no Vida, resolvemos sequenciar o genómico todo em pé em Portugal. E publicámos, claro. E, portanto, tivemos uma… A parte da informática foi feita em colaboração com os brasileiros. E, portanto, eu promovi bastante essa área. E o artigo foi publicado em 2014, 2013, 2014, de uma bactéria que era uma bactéria que tinha sido estudada por o professor António Xavier. E que nós dedicámos esse… O que diz respeito à genómica… O que diz respeito ao CETES? Quando um organismo ou um micro-organismo é confrontado a alterações no meio ambiente, imediatamente o seu genómico começa a exprimir proteínas que são necessárias à sua defesa. E nós conseguimos pôr em evidência de mecanismos novos que os animais, que as bactérias e os micro-organismos eucariontes, etc., desenvolvem para fazer frente a essa dificuldade, digamos, biológica, que se lhes apresenta. Estudámos os metais, o acénio, o acénio é utilizado, o acénio é um metalóide, é utilizado também para tratar doenças. A partir da união do CETES, a partir da união, em uma parte dada, a partir da união, ele tomou-se tóxico e nós determinámos o que o leva a ser tóxico. e depois estudámos também o ferro, porque há doenças causadas por excesso ou deficiência do ferro e temos, portanto, conteúdo bastante significativo para o desenvolvimento da área de segurança. Doutora, há uma evolução, há uns anos é esta parte da entrada de mulheres na ciência, e a doutora terá sido uma das pioneiras, dizem os estudos que é preciso ainda conquistar mais cientistas femininas. Já nota a diferença? Ai, o meu laboratório, ao longo dos anos, que são 30 ou mais, tem tido só seguras, raparigas. E quero dizer, também tenho tido algo de capaz, mas confesso que, em termos de trabalho e de aplicação, etc., eu tenho gostado de muito de trabalhar com as maturidades. E não há dúvida, quer dizer, eu faço parte de equipeiros europeus, nomeadamente da Regulação Europeia das Sociedades de Bioquímica, e, por exemplo, em geral, eu faço parte de um grupo que se encarrega, que se chama Young Scientist Forum, e eles aplicam e depois eu seleciono. E a seleção deste ano foi um bocado difícil, porque tive muito poucos rapazes, e, em geral, nós queremos mais ou menos 40% de rapazes e 60% de raparigas, porque, justamente, para não termos só raparigas, não íamos fazer uma reunião científica para os jovens só com raparigas. Portanto, este ano foi um arco e foi muito difícil conseguir um certo equilíbrio. Muito obrigada, Dra. Claudina Rodrigues Pousada, do Instituto de Tecnologia, Química e Biológica, uma das premiadas na sessão de abertura de hoje, pelo Primeiro-Ministro António Costa, que vai propositavelmente entregar estes diplomas de mérito aos cientistas nacionais. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.